Ora, havia naquela mesma pomarca pastores que estavam no campo e guardavam dos santas vigílias da noite o seu rebanho e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor mas o anjo lhes disse não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para bons homens e no mesmo instante ausentando-se deles os anjos para o céu os pastores disseram vamos pôs até Belém e vejamos isso que aconteceu que o Senhor nos fez saber e foram apressadamente encontraram Maria e José e o menino deitado numa majedoura Aleluia! Aleluia! Aleluia!